Oi gente, tudo bem? Eu tenho recebido várias mensagens no meu Facebook, alguns comentários por lá também e aqui no canal e no Instagram com dúvidas sobre decoração, coisas que vocês tem alguns questionamentos e querem algumas dicas eu adoro receber essas mensagens, esses comentários, continuem mandando e eu faço o possível para sempre responder todo mundo esses dias eu recebi uma mensagem me perguntando o que fazer com a parede da escada a pessoa está em dúvida, não sabe muito bem como pintar ou como decorar essa parede como essa é uma dúvida que já me perguntaram outras vezes, já me mandaram mensagem sobre isso eu resolvi fazer um vídeo, assim eu respondo a dúvida de quem me perguntou e pode ser que também seja dúvida de outras pessoas para conferir é só continuar assistindo uma opção simples que valoriza muito a parede ao lado da escada é decorar com quadros, com posters ou com fotos eu particularmente gosto muito da ideia de decorar essa parede com fotos porque assim você cria uma exposição particular, uma galeria pessoal de fotos que conta um pouco da história da família e fica lindo pintar a parede ao lado da escada com tinta lousa é uma opção super legal eu gosto muito de lousa na decoração, vocês sabem, eu já falei dela aqui em vários vídeos e é interessante porque você pode sempre atualizar o que está lá desenhado, as ilustrações então você está sempre mudando a cara da escada, do ambiente e você pode usar também para escrever recados do dia a dia ou deixar uma mensagem essa ideia que eu vou dar agora é para quem é mais ousado e não tem medo de usar cores vibrantes cores fortes na decoração a ideia é você criar um elemento surpresa, um efeito surpresa pintando uma das paredes da escada, principalmente se tiver uma parede de fundo de uma cor mais forte, mais vibrante que o restante da decoração isso valoriza muito a escada uma coisa que eu acho fofo, que fica lindo, é decorar a parte da frente dos degraus essa parte ela chama espelho, é aquela paredinha da frente você pode pintar cada degrau de uma cor diferente pode fazer um efeito degradê usando uma cor só e ir pintando pode fazer desenhos geométricos, fica super legal e se você não tem habilidades artísticas, não vai conseguir desenhar nada ali ou tem medo de errar na pintura, você pode colar papel de parede, colar adesivo ou algum tecido para finalizar, eu peguei a imagem de uma das pessoas que me pediu dica do que fazer na parede da escada montei três ideias bem simples e vou mostrar agora para vocês se você está gostando desse vídeo, aproveita e clica no like a ideia número 1 é você colar círculos metálicos na parede você pode fazer isso comprando papel contacte, prateado ou dourado recortar cada círculo e colar pela parede ou você pode comprar em papelarias umas cartelinhas que já vem com esses adesivos nos formatos dos círculos e aí é só medir a parede ver o espaçamento que você quer entre eles e colar a segunda ideia é você fazer uma pintura com listras você pode fazer isso com tinta ele até passa depois a sensação de que é um papel de parede você escolhe as cores e pinta as listras e a terceira ideia é fazer uma pintura com a estampa chevron que fica lindo também então é isso gente o vídeo de hoje foi mais específico para quem tem escada em casa infelizmente não é o meu caso eu moro em apartamento aqui até tem escada mas como é de uso como do prédio eu não posso ir lá e pôr minhas ideias em prática eu espero que você tenha gostado e que tenha dado uma luz para quem tem escada em casa está meio perdido sem o que fazer com ela ela está lá meio esquecida coloque as ideias em prática e me conta aqui nos comentários como que está a escada de vocês ela está decorada se vocês fizerem alguma delas mandem uma foto que eu vou adorar ver se você gostou desse vídeo não esquece de clicar no like compartilhe com os seus amigos pode ser que eles também se interessem por essas dicas e se inscrevam no canal para acompanhar os vídeos sempre em primeira mão um beijo, até mais e tchau tchau